E aí Alô, Brasil! Mais um vídeo, mais um vídeo, recebidos da Liga, gente, o melhor vídeo deste canal para mim, claro, porque, menina, é um Natal, a gente sente assim, tão querido, cara, a gente sente se emocionado porque lembraram da gente, mandaram uma caixa na Too Faced, vou deixar pra daqui a pouco isso aqui, é estourar a boca do balão. Como sempre, eu mostro pra vocês as novidades, os lançamentos das marcas aí no último mês, na verdade, esse recebido da Alegria é da quinzena, tá, se eu ver que tem menos coisa, pro vídeo também não ficar tão gigantesco, né, porque tava pesado. Esse é o primeiro vídeo que eu gravo, né, amor, com o meu cabelinho novo. Menina, é uma coisa estranha, Brasil, porque eu faço assim, ó, e não tem mais cabelo, cara, e você fala, cadê meus cabelos? Eu ia cortar mais pra falar a verdade pra vocês, só que aí no meio eu perdi a coragem, né, amor? Era pra ficar meio que assim, ó, deixa eu tentar mostrar aqui, ó, acima do ombro, mas perdi a coragem, não sei, talvez depois eu volto lá antes do Natal pra tirar mais dois dedos, não sei, mas é a primeira vez que eu recebi algo na Tome, Brasil. Eu fiquei assim, realmente, abaladíssima, eles me mandaram um perfume. Esse é o Tommy Girl clássico mesmo, recebi o de 100 ml, menina, que custa 349 reais, o de 52, 49, o de 30, 159. É uma fragrância que tem notas de tangerina, então, menina, eu já, eu já sinto que vou gostar, amor. Olha, Bras, que lindo esse vidro, né, menina, um vidro de riqueza. E vamos sentir esse cheiro? A gente adora sentir um cheiro aqui na televisão, menina, então vamos espirrar aqui, as primeiras são difíceis, né? Nossa, eu espirrei totalmente torto, não sei se vocês notaram, mas é uma coisa assim bem feia. Nossa, mano, cítrico, hein? Meu número, Brasil. Quem é essa moça? Menina, essa moça, essa moça é jovem, ela cortou o cabelo aqui, menina, aqui na altura do ombro aqui, igual o meu, tá uma loucura. Ela tá na faculdade, inclusive, menina, ela tá fazendo um curso lá, mas não tá gostando muito, não, tá levando com a barriga, porque ela já tá no terceiro ano, já gastou um dinheiro lascado, ela falou, ah, vamos lá mesmo, porque já era, entendeu? Mas ela não tá contente, ela não está se sentindo realizada. Gente boa, ela, menina, gente boa demais, ela aprecia muito o Instagram, né? Ela adora postar foto no Instagram, uma loucura, assim, ela adora postar foto de paisagem, do que ela come. Cara, quase uma influenciadora, ainda, ela não é blogueira ainda, mas ela gostaria de ser, ainda, porque ela posta muita coisa, assim, no Instagram, uma loucura. Comer um negócio, ela paralisa a família, assim, que é pra primeira ela tirar a foto pra postar. E ela parece descolada, assim, tudo, mas lá no fundo, ela é doce, amiga, lá no fundo, ela é do perfume também, lá no fundo, ela é doce, Brasil. Lá no fundo, depois, ele vai perdendo um pouco do cítrico, mas vai ficando um pouquinho mais doce. E ela não é boa pra dar conselho, não, viu, Brasil? É aquele tipo de amigo que você não gosta de pedir uma opinião, porque pra ela, você é sempre a problemática, porque tá tudo beleza na vida, e você tá vendo um problema que existe, sim, mas ela não enxerga nada, porque ela é zen demais, e pra ela tá tudo beleza, e você que tá complicando. Então, você já nem, você nem pergunta nada pra ela, entendeu? Você não precisa perder seu tempo, cara, que pra ela tá tudo bem, e você fica como doida depois da história. Muito cheiroso, viu, Brasil? Gostei bastante, ele é uma fragrância cítrica no começo, mas depois ele vai ficando mais doce, assim, entendeu? É isso, fica essa história aí pra você. Menina, a sacola linda da Tomy, dessa uma elegância, não vou jogar fora, não, né? Eu posso um dia dar um presente pra alguém, botar alguma coisa aqui dentro, né, que a gente quer dar a Tomy, dá. Peguei uma saca aqui, menina, e quando chegou, eu fiquei assim, abalada, Brasil, porque é uma louca. Ai, mãe, que focura, cara, é um urso Brasil, é um urso de Natal, cara, ele é um pelúcia boneco natalino, olha que maravilha. Quem mandou esse press kit aqui foi o Walmart, Brasil, olha que coisa, não, sério, esse aqui, esse eu tô apegada, minha, eu tô apegada, é uma maciez. E o Walmart mandou essas maravilhas aqui, ó, pra falar que a loja deles tá repleta aí de coisas natalinas, né, árvores, pelúcias, né, bolas pra você colocar lá. Inclusive, olha que coisa, ali, gente, eu não vou tirar da saca não, entendeu? Porque vou presentear alguém, né, amor, nesse Natal, com esse negócio aqui. Por que, Brasil? É triste, mas a gente não tem árvore de Natal aqui em casa. Nossa, cara, é uma coisa que eu sou meio traumatizada, sabia? Não sei porquê, minha mãe nunca põe uma árvore aqui, acho que eu que vou ter que fazer isso, Brasil, no próximo ano aí, porque nunca tem árvore aqui, acho que é a última árvore de Natal que eu tive. Eu devia ter, tipo, uns oito anos, sem brincadeira, nunca mais depois de árvore. Olha que lindo, isso daqui é da Minnie, ó, pra você colocar em cima da sua chaminé, ó, lindo, né? Quem tem uma chaminé aí pra botar, e essas são bolas mesmo pra você pôr na árvore, você vê que tá fazendo um barulho, tá enlouquecendo a gente aqui, Brasil, uma loucura. O que que mais veio? Ah, esse aqui eu vou abrir, esse aqui eu vou abrir. Olha, Brasil, meu Deus, olha que coisa precisa pra gente botar na nossa chaminé. Ah, amor, esse aqui tá muito lindo. Merry Christmas, não. Ô, ô, Marte, pelo amor de vocês, amor, isso aqui tá muito lindo. Realmente só falta a chaminé, só falta a chaminé, Brasil. Eles podiam ter feito bem uma touca, né, nesse estilo, mas não cabe na minha cabeça, mas, né? Já pensou que coisa não cabe, Brasil, infelizmente. Olha, mas só falta mesmo a chaminé, é uma coisa enlouquecida. Inclusive veio até um rolinho de laço aqui pra você embrulhar o presente da galera nesse Natal. Muito obrigada ao Marte Arrasaro, aí, sério, as coisas de Natal de vocês são lindas, hein? Isso aqui eu vou botar lá na minha cama. Eu gostei muito, o nome dele é... é Brian. Adoro esse nome, Brasil. Brian não é o nome da criança? Brian é o nome da criança que se afogou no último Joyce Resenha. E aí, a saca cheirosa aqui, Brasil, que eu fiquei muito feliz quando chegou. E essa linha nova da Pantene, que se chama Summer Edition, aí, que é uma linha de verão, Brasil. Cara, tem um cheiro, eu já tinha visto na farmácia, pra falar a verdade, e depois eu vi umas meninas recebendo, eu falei, o Pantene podia mandar pra mim. De repente, chegou aqui em casa, na força do pensamento, é uma coisa louca. Gente, é muito cheiro, vocês não têm noção, não. Vocês vão numa farmácia ali, pegam o tubo ali do Summer Edition ali, ó, Pantene cheira. Nossa Senhora, Brasil, é um cheiro, você fica malado. E eles mandaram tudo, eles mandaram o condicionador aqui, ó, restauração, que é aquele 3 minutos milagroso da Pantene, que eu já falei pra vocês que eu sou apaixonada. Eu amo essa linha aqui deles, shampoo e o condicionador. Vem a zampola, meninas, de 3 minutos, que é uma loucura. Vem a máscara de pentear, vem a máscara de hidratação ali. Cheirosos, a verdade, só que isso aqui. Nossa, menina, é muito cheiroso, cara. É pra você ficar assim o dia inteiro, ó. Sabe quando você tem nada pra fazer, você pega assim o tubo, ó, e fica cheirando, né? Porque esse negócio tá muito cheiroso. E outra coisa que veio que me deixou muito feliz foi esse biquíni que eles fizeram em parceria com essa linha Summer, junto com a Companhia Marítima. Olha, olha que biquíni, Brasil. Olha a estampa. Dá pra vocês verem que a estampa é a mesma nas embalagens, né? Lindo, né, mãe? Olha, de bolinhas, aquela coisa preciosa. Cara, eu vou arrasar lá em Floripa. Olha isso, Brasil. Não, esse biquíni tá lindo, né? Olha que preciosidade. Queria agradecer a galera da Pantene, porque eu adoro os produtos de vocês. Menina, é uma loucura. Vê outra coisa que eu não sei o que é, mano. É uma caixa de som. Eu tô grata. Obrigada, Pantene. Até a saca é linda, menina, que eu vou levar isso na praia. Imagina eu, botando aqui embaixo do braço, saindo assim no verão, que só doeu. Valeu, Pantene, arrasaram. Vou pegar uma aqui, que é uma loucura. É de Protex. Vocês devem ter visto no Instagram, as blogueiras recebendo. E eu falei, poxa, Protex, não queria tanto. E aí chegou aqui em casa também, né? Que a força do pensamento, ela movimenta montanhas. Eu vou já direto no roupão, porque eu fiquei muito abalada, Brasil. Porque eu me imaginei assim. Isso é um roupão ou isso é um pijama? Olha que coisa mais elegante. Cara, eu não tenho cara, não, de quem usa um negócio rico desse aqui, Brasil. Isso aqui é muita elegância demais. E eles mandaram essa linha nova de Protex aqui, que é o Pro Hidrata, tá? É o sabonete líquido antibacteriano. É uma linha que é antibacteriana, mas hidratante ao mesmo tempo. Olha que maravilha, essa aqui é de oliva. Tem de argã, tem de amêndoas. E veio tanto sabonete líquido quanto sabonete em barra. Sabonete líquido aqui, ele faz parte da nossa casa. Quem assiste os joyses e resenha de base aí já viu o Protex lá no meu banheiro. Porque eu uso bastante de erva doce, gosto bastante. Agora eu vou testar esse novo Pro Hidrata. Muito obrigada, Protex! Super beijo, arrasaram aí com essa novidade. Arrasaram com roupão. Mary Kay! Menina, adoro. Mary Kay sempre mandam as novidades. Bafo, e olha isso aqui. Skin Vigorate. Não sei se é assim que se fala. Mas é uma escova de limpeza giratória, cara. Eu sou viciada nesse tipo de coisa. Olha, menina, tem na Mary Kay agora. Será que eles colocaram o preço em algum lugar? Geralmente eles não mandam nada com preço. Achei, Brasil! Eles mandaram a revistinha. Tá aqui, ó. Escova de limpeza facial. Skin Vigorate. Ou é Skin Vigorate. Porque acho que é inglês, né? Eu falei como se eu fosse italiana agora, amor. Custa R$219,00 e é uma edição especial, tá? Então não sei se vai ter sempre... Menina, que arraso! Valeu, Mary Kay! Olha, a Mary Kay lançou essas esponjinhas, olha, pra aplicar a base que eu adoro. A deles custa R$39,90, tá? A Versace, eu utilizava, eu te ajudo a alcançar o acabamento maravilhoso. Vou testar, viu? Ela parece que é daquelas mais durinhas assim. Mas a gente tem que molhar pra ver qual é que é. Outra coisa também que eles me mandaram é um Curvex. Olha que lindo o Curvex da Mary Kay. Maravilha, ele custa R$49,90 e também é uma edição especial. Valeu, Mary Kay! Muito obrigada aí pelos presentes. Adorei, vou usar tudo! Mostrando a novidade de Vichy. Agora tá lá, descubra, condiciona, acalma, lava, inovação capilar. Olha que lindo, né? Eu adoro esses negócios que abrem assim, ó. Ó! Menina, que loucura esse daqui. É um produto novo da linha Derpys de Vichy. É uma linha de tratamento, é pra quem não conhece? É o Derpys Sense Care, creme de limpeza, para um couro cabeludo sensibilizado. Ele lava sem agredir, condiciona enquanto hidrata e acalma. É um produto que promete reduzir a coceira e o desconforto do couro cabeludo instantaneamente por 48 horas. Olha, muito bacana! Eu não tenho essa coceira intensa no couro cabeludo, mas vou procurar alguém que tenha pra testar esse produto pra gente aí. Que eu sou interessada, né? Vocês sabem que essa parte de tratamento é comigo mesmo. Não tem preço, tá? Infelizmente. Mas parabéns, Vichy, pela novidade. Riqueza! Riqueza! Brasil! Make up for ela! A gente fica abalada! Vamos ver o que a make up for ela mandou. Essas são as novas cores do batom Artist Liquid Matte, tá? Aí ele tem uma fixação ótima e não deixa os lábios ressecados. Aí a make up for ever lançou cores diferentes. Vocês estão vendo nas imagens. Olha que loucura, Brasil! Muito obrigada, make up for ever! Eu fico abaladíssima. Quem sabe que eu adoro vocês, né? Quem não adora vocês, pelo amor de Deus? Super beijo! Obrigada pelo carinho! E o próximo é o New Aqua Fresca de Oboticário. Menina, olha, eu não sei não, mas é que quando eu vejo um negócio assim, eu já sinto que eu vou gostar. Eu nem cheirei. Eu acho que tem cheiro de banho. Eu acho que eu acabo de tomar um banho assim, não sei por que, vamos cheirar. Estou abalada, Brasil! Tava lendo a cartinha aqui que eles mandaram e eles estão falando que o Aqua Fresca é uma fragrância lançada em 1979, junto com o início do Boticário. Que coisa mais linda! Ele vem até hoje, vai fazendo sucesso. E como o Boticário está comemorando 40 anos, eles lançaram o New Aqua Fresca e eu tô louca pra cheirar. Tem um carro safado aí, acelerando, se vocês estão ouvindo aí. É fogo, menina. É fogo aqui no bairro, é assim. Olha, é muito cheiroso. É muito... Olha, Brasil, eu estou falando assim, mas num nível. É um perfume fresco. Essa moça não tomou banho agora. Ela tá até com o cabelo molhado ainda, né? Tamanha frescor. Essa menina, ela tem preguiça de ir na academia, ela. Ela não vai não, cara. Ela parece eu assim, né? Ela tá toda mole assim. Tá toda mole. Ela dá tchau assim. Olha o braço como é que fica dela, tadinha. Ela é essa pessoa assim, né? Ela prefere ficar mais dentro de uma televisão, entendeu? Do que ela ir na academia, que ela acha meio ridículo, assim. Que aquele pessoal levantando aquele pesador. Eu falo, é que esse povo meio que parece... Tava a impressão que der, que a pessoa é retardada. E ela tá lá fazendo aquele esforço. Ele atoa, troco de nada. Ela sente assim na academia. Então, devido a isso, ela não perde o tempo dela com esse tipo de coisa. De vez em quando, ela até faz uma loucura. Se matricula, se paga logo o anual. Compareceu quanto? Quinze dias só. Pagou o ano inteiro, mas só foi quinze dias. Pessoal fala, essa moça é cheirosa. Loucura. Brasil, parabéns, Boticário. Não tem o valor, tá? Do New Alqua fresca aí. Mas quem puder, vai lá numa loja do Boticário e sentir, porque é muito cheiroso. Eu vou mostrar um negócio que eu fiquei, assim, abaladíssima quando chegou. Eu, o Vitoritão, né, amor? Quase que infarta, né? Foi uma loucura que essa caixa de som dessa marca se chama Pulse. Olha que maravilha, Brasil. É uma caixa de som à prova d'água. Vocês têm noção? Tá falando aí que é uma bateria de 2.000... O que que é MAH? É um péres? Não sei, mano. Um miliamperes. Um miliamperes. Recarregavam com autonomia de até 5 horas. Olha isso, Brasil. Que loucura. Pulse. Já um vocês. Estou muito grata, porque a gente vai levar isso aqui pra Floripa, né, amor? A gente vai pendurar isso aqui, ó, no nosso guarda-sol, Brasil, colocar os hits do ano ali, ó, pra tocar, pra gente ficar ali, ó, na praia, naquela alegria, comendo um pastel, alguma coisa, e escutando uma música. Muito obrigada, pessoal da Pulse. Não tem preço, tá? Infelizmente, eles não colocaram o valor aqui, mas é a prova d'água. Estou muito feliz. Um beijão. Adorei. Adorei esse presente. Oh, alegria porque é loucura. A gente adora. A gente fica abaladíssima. A gente quer tirar... Olha, mas o que que veio? Pera, amor. Eu sinto que é uma canga. Nem olhei, mas já tô olhando, cara, porque eu tô precisando muito de uma canga. Meu Deus do céu. Se eu olhar isso, cara, que canga mais... Não, sério. Se eu não vou abalar lá em Floripa, Brasil, que eu vou sair assim, ó, nas minhas fotos ali, ó. Cara, vai ser uma loucura. Obrigada, Luxtana, ó. Não vi os produtos ainda, mas já tô agradecendo a canga, porque eu fiquei maravilhada. Eles me vieram um lançamento de Natal, que é a linha Imperialis Brasileira, que tem uma fragrância floral amadeirada, marcante, com uma beleza feminina. Ilustra o frasco do Eau de Parfum, que são assinados por Adriana Barra. É loucura, Brasil. Chega nas lojas a partir de 15 de novembro, então já chegou. Vocês estão vendo imagens aí que os produtos são loucura, né? Que coisa mais linda, né? Eu vou pegar um pra cheirar aqui, porque olha... Nossa, Brasil. Ele é bem suave. Mas sabe pra você que gosta, assim, de uma fragrância cheirosa e bem suave? Sou eu, menina Joyce? Nossa, ele é muito suave, Brasil. Muito gostoso. Essa menina sou eu, tá? Não preciso nem contar quem é, que essa menina sou eu aqui, que é uma menina que gosta de uma fragrância suave. Entendeu? Que não é muito doce. Essa menina sou eu. Ô, Loxeterno, vocês arrasaram. Sério. É uma das fragrâncias mais gostosas que vocês já me enviaram aqui. Sem brincadeira. Eu tô muito abalada. Eu gostei muito, gente. É bem suave. Vamos lá na lojinha cheirar. Vocês vão ficar abalados? Esse aqui é o sabonete, será? Imagina que loucura tomar banho com esse sabonete aqui. Nossa, é muito cheiroso no Brasil. Imperiales brasileiras. Parabéns, Loxeterno. Super beijo. Eu adorei, viu? Estouraram a boca do balão. E a próxima caixa é de La Roche, que eu adoro. Eu fiquei enlouquecida, tá falando. Verão, mais pele oleosa, mais base. Já sei o que é, porque já abri, claro, que a televisão é uma farsa. Esse daqui é o novo Antelius Arlissium. Pele clara. Então, eu acho que... Eu não lembro. Eu acho que já existia o Arlissium com cor, sim. Porque eu já usei o fator 70 com cor. Mas antes eles tinham uma cor única. E agora eles têm o cor pele clara, pele morena e pele morena. Mas que deveria estar pele negra. Não sei o que não botaram. Enfim, né? O Antelius Arlissium, assim... Vou falar em real pra vocês. Dos protetores que vêm aqui no Brasil, vocês sabem que eu só gosto dos asiáticos. Mas se eu tivesse que usar um aqui no Brasil, seria o Arlissium, que é o que eu acho que tem o toque mais seco, assim, que se aproxima dos asiáticos. O que eu acho dos protetores aqui no Brasil é que a textura é muito pesada. Textura grosseira, que às vezes esfarela, que me incomoda. Mas o Arlissium é um dos que eu mais gosto, mas o fator 30. O fator 70 já é um pouquinho mais pesado, porque é o UVA que deixa o produto um pouco mais oleoso. E você sabe que aqui no Brasil, um terço do UVB tem que ser de UVA. Então, se o protetor tem um fator 70 de UVB, ele tem um fator muito mais alto de UVA, por isso que ele é mais oleoso. Vocês entenderam? Não, um dia eu faço um vídeo do seu protetor solar pra vocês entenderem tudo, tá? Não testem esse daqui que é o pele clara, mas fica a dica aí pra você, minha amiga. Só alegria, tá? Se você quiser um protetor mais sequinho, não tem condições de ir nos asiáticos, aí o Arlissium 30. Show, Brasil. Show, loucura. Super beijo, Larroche. Muito obrigada pelo carinho aí, arrasar no lançamento. E o próximo... Eu fico emocionada no próximo, entendeu, Brasil? Qual é isso? Vejam o Joyce levantando um chocolate. Oh, Brasil, pelo amor de Deus. Lançamento mais criatividade, talento recheado. Garota em sextora... Olha isso, Brasil. Pesado, hein, mãe? Pesado, né? Pra essa hora da tarde a gente vê uma cena dessa que agora tem chocolate talento recheado. De cookies and cream. Observa, observa. Recheado com morango e recheado com torta de maracujá. Oh, talento. Pelo amor de Deus. Pera que eu vou abrir isso aqui, menina. Não sei se eu vou comer agora. Não vou comer agora, maldade com você, né? Porra, talento. Mandaram um só, cara, de cada. Eu senti uma mesquiaria aí. Eles entenderam que eu tô de dieta. Eu senti uma mesquiaria aí. Eu não queria falar não, mas... Cara, eu amo talento. É um chocolate muito gostoso. Tô muito abalada pra mostrar esse lançamento pra vocês. Eu acho que eu vou pegar uma. Só pra ver qual é que é. Só um mordidinho. Vocês não têm uma noção, Brasil. Mas vocês não têm mesmo essa noção. Corre lá. Mas você corre com fé, meu. Pra provar que o negócio é uma loucura. Muito obrigada, garoto. Vocês arrasaram. Não foi pouco, tá? Alegria. Vou mostrar lá de uma caixa que eu tava guardando. Mas depois daquele talento aí, daquele chocolate, eu fiquei feliz. Eu vou abrir ali agora. Too Faced no Brasil. Vocês acreditam, menina? E eu ganhei um press kit deles. Cara, eu tô me sentindo numa elegância. Vocês não têm ideia, não. Os produtos da Too Faced vão chegar no Brasil a partir do dia 28 de novembro, tá? Nas lojas físicas e online da Sephora. Loucura. Olha, menina. Loucura, hein? Não veio miséria, não. Olha essa paleta que eles me mandaram. Dessa linha... Nossa, que cheiroso. Passa a vontade de comer. Meu Deus do céu, é muito cheiroso. É da linha Sweet Peach. E olha que cores lindas. Vocês tão vendo a loufaca aí que tá? Preciosidade, galera. Sério. Eu acho que já vai ser minha favorita. Porque é uma combinação de cores que eu adoro, né? Que puxa ali, ó, pra uma coisa mais quente. Mais terroso. Mais ter o rosto também. E ela fecha com uma coisa fina, né? Coisa fina, mano. Deixa eu ver quanto ela vai custar. Porque eles mandaram preço de tudo. E a gente adora quando vem preço de tudo. Sweet Peach Paleta de Sombras vai custar R$269. Nossa, preço bom, pra falar a verdade, né? Porque... Olha que coisa linda, cheirosa. Pra você ficar cheirando o dia inteiro, ó. Não, mano. Eu não vou fazer sorte. Desculpa. O Vitor tá fazendo assim, ó, mano. Você é louca? Olha, velho, piradão. Eu tô querendo que eu passe meu dedo na minha paleta nova, preciosidade. Quem sabe ano que vem eu crio coragem, né? Passar meu dedo aqui. Isso não é assim, não. Isso aqui envolve todo um treinamento interno que a gente tem que fazer pra criar essa coragem de passar o dedo no negócio. Pra vocês acham que é fácil, é? Olha, menina, que coisa mais linda. Uma paleta. Olha, Brasil. Nossa, como eles conseguem fazer um negócio tão cheiroso? E o que eles botam aqui? Aí tem marca de maquiagem que me faz o negócio cheiro de candida, de água sanitária. É mole? Essa é a Sweet Peach Glow Paleta de Iluminador. Agora vocês estão vendo no foco, cara. Eu não sei quando eu vou ter coragem de botar meu dedo aqui, menina. Porque o negócio é preciosidade. E vai custar R$239. Olha, menina, que linda, hein? Pra você dar assim de Natal, ó. Cadê? Putu com o namorado aí, ó. Ó. Que elegância, menina. Só de abrir isso aqui, ó. O brilho já segue as pessoas. Eles mandaram batons também da linha Melted. Que você está vendo nas imagens. Os batons custam R$89. Nossa, vem essa máscara que eu sou louca pra testar. Se é uma enlouquecida que a Better Dance Sex, que a Maiara sempre fala que é a máscara favorita dela. Custa R$129. Só que eles me mandaram a prova d'água. Assim, menina, eu tenho um negócio de máscara à prova d'água. Carroco meu cílio tudo na hora que eu vou tirar. R$129. Achei um preço bom aí. E veio o primer de olhos aí, que se chama Shadow Insurance. Será que fala assim? Não sei, menina. Porque o nosso inglês é fraco demais. Que custou R$89. To face. Muito obrigada. Sério, eu tô emocionada aqui, ó. Que eu não estou me aguentando, entendeu? Esse Natal, ele tá incrível, cara. Até esses negócios que eu gosto aqui na caixa, eu tô abalada com eles. Coisa mais linda, né? Muito obrigada. Muito sucesso pra vocês. A galera vai pirar. Muito obrigada. O Natal está maravilhoso. Não tem como melhorar, não. Não tem. E já que eu estou elegantíssima, eu vou mostrar, menina. Esse negócio da Cat Bom Dia aqui, que sério, eu fiquei abalada. Pra falar a verdade pra vocês, vocês já devem ter visto. Esse kit da Cat Bom Dia há um tempão atrás, quando a Cat Bom Dia voltou pro Brasil. Que as meninas blogueiras foram lá no evento de lançamento. Só que eu não pude, né? Eu tenho compromisso. No dia, o que que eu fiz? Cara, eu mandei e-mail pra assessoria. Eu fui menina usada. Eu não tô conseguindo abrir. Não tô conseguindo abrir. Abri. Mandei e-mail pra assessoria. Eu falei, pelo amor de Deus, gente. Eu sei que eu não consegui no evento, mas será que não tinha como? Começa já assim. Pelo amor de Deus. Vocês me mandaram ali a base. Eu pedi só a base. Porque eu queria muito fazer um Joyce Resenha da base da Cat Bom Dia. Que todo mundo fala aí que é uma das melhores, que a cobertura é incrível. E eu nunca tinha testado e queria muito fazer uma resenha. Pedi pra eles. Eu fui menina usada, entendeu? E aí, no momento, eles falaram que tava em foto. Mas logo depois, quando chegou, eles me mandaram e fizeram bonito. Porque eles me mandaram um kit inteiro. Então, eu queria agradecer muito a assessoria da Cat Bom Dia. Vou dar um beijo pra Nara. E a Nara é show. A Nara é uma pessoa incrível. E olha, menina, que loucura, Brasil. Eles me mandaram a base. Que você está vendo imagens. Eles me mandaram na cor 52. Médio, neutro. Ficou um pouquinho mais escura pra mim. Mas não tem problema que o verão tá aí. Eu vou me bronzear. E eu também quero resenhar pra vocês. A cor não importa muito ainda. Apesar que quando me bronzear, ela vai ficar show pra mim. Olha esse aqui que chegou. Sério. Shade Light. Era meu sonho, Bras. Juro pra vocês que eu sempre quis ter essa paleta aqui. E, cara, a força do pensamento é tudo. Porque, olha aí. Agora eu tenho, menina. Essa paleta é simplesmente uma coisa... É um desbunde. É um desbunde. Eu tenho o que falar. Porque é uma paleta completamente mate, opaca. E tem tons neutros. Mas tem aquele preto também que é pra você fazer aquele capricho. Uma coisa enlouquecida é pra você fazer o iluminado e o contorno ao mesmo tempo. Essa paleta é muito bonita. Não tenho coragem ainda também, bom. De botar meu dedo aqui. Outra coisa que eles enviaram que eu queria muito testar. É essa caneta delineadora que se chama Tattoo Liner. E que a galera fala que é uma das melhores canetas delineadoras que existem. Eu sei porque ela é uma das melhores. Eu vou falar agora pra vocês, Brasil. Esse segredo. Ela é produzida na Coreia. Tá bem aqui, menina. Made in Coreia. Por isso que quando eu abri... Sério. Quando eu abri, a ponta dela é igualzinha a Love Darling. Que é a minha caneta favorita japonesa. Que tem aquela ponta bem fininha que parece, sabe, um... Ah, eu não sei dizer, menina. Como se fossem vários pelos juntos. E é esse tipo de caneta que nunca acaba. Porque ela tem um refil aqui. Então ela não resseca. Ela só acaba quando a carga acaba. Cara, japonesadas, coreanos, asiados. Os caras sabem fazer delineador. Eles entendem do negócio do delineador. Então, tirando daí, eu já sei que essa caneta é incrível. Eu nem testei ainda, mas com certeza. Vai ter joia. Essa resenha também tá Tattoo Liner da Kat Von D pra vocês. Muito obrigada, gente. Sério. Galera da Kat Von D, galera da Sephora, Nara. Queria mandar um beijo pra vocês. Muito obrigada pelo carinho. Eu tô muito feliz de verdade. Porque eu queria resenhar esses produtos. Tá com a linha da Sephora. Que a gente fica abalado, Sephora. A gente chegou a vocês. Cara, eles mandaram um negócio elegante aqui. Afemora, eu não queria nem abrir, meu. Que o negócio é muito chique, Brasil. Olha isso. Simplesmente um perfume de Jimmy Choo. Amor, isso aqui, Brasil, é uma barra de ouro que tá na minha mão agora. Só que não veio informação nenhuma. Não sei o preço. Eu vou abrir assim com um aperto no meu peito. Porque é um negócio precioso. Eu já tô sentindo que o negócio é muito cheiroso. Sabe aquele vidro pesado, de gente milionária? Assim, pesado. Pesa uns 10 quilos isso aqui, ó. Sem brincadeira, mano. Se eu fizesse isso aqui, ó, na academia, eu ficava até com esse... Como é o nome desse look aqui, ó? Bíceps. Bíceps. De peso que tem, menina. Minha mãe viu que esse negócio chegou. Ela já pediu pra mim. Na hora, vocês acreditam, Brasil? Foi assim uma coisa... Nossa, filha, chegou um negócio que tá a ser forrado de Jimmy Choo. Dá pra mamãe. Foi bem assim. Nossa, esse amor é muito cheiroso. Mas vocês não tão entendendo não, Brasil. Gente rica. Não é uma pessoa rica velha, não. É uma rica jovem. Ela é rica, menina. Ela tem 30 e poucos anos e ela já ganha, acredite você, 68 mil reais. Porque ela é diretora de alguma empresa. Ela é rica. Ela poderia ter motorista, mas ela gosta dela mesmo dirigir o carro dela. Ela não gosta dessa coisa, não, de o pessoal ficar fazendo as coisas pra ela. Que carro ela tem? Um Lexus. Um Lexus. Não sei nem que carro é esse. Mas ela tem um Lexus. Ela tem o cabelo impecável. Ela tem também um corte meio curto. Porque eu sinto que esse corte é um corte de gente rica, mas um pouco mais curto que o meu. Ela tá sempre maquiada. Impecável. Assim, menina, você não vê uma olheira. Ela trabalha muito, mas a impressão que dá é que ela não forma olheira, não, essa. Só é extraterrestre. Ela não tem olheira. Tá linda, menina. Os dermocosméticos, tudo em dia. Toda semana ela tá na dermatologista ali. Até o pescoço, o colo. Maravilhoso. Ela só anda de salto. Ela gosta. Ela é daquele tipo de pessoa que fala que não gosta de andar sem salto, não, porque dói o pé. Prova um pouco ridículo esse. Ai, eu só ando de salto porque quando eu tiro o salto, você acredita que dói meu pé? Ai, parece que eu acostumei a ficar assim, ó. Tem muito... Mãe! Mãe, esse que você pediu aqui, senhora, milionário, não dá pra usar no metrô, não. Não sei se eu vou te dar, não, porque esse aqui não cabe pra pessoa usar no metrô, não. Esse aqui é a pessoa que tem carro próprio. Lexus. Vai usar assim mesmo? Exatamente. Exatamente. Vão achar que você é milionário e vão te assaltar, hein? Vão achar que ela é milionário e vão roubar a bolsa dela. Quando souberem que a bolsa é lá da 25, a galera vai ficar abalada. Porque uma senhora com cheiro desse, com a bolsa falsa, dou a Regina. Sem palavras, se forrar de bichu. Um beijo, vocês arrasaram. Esse é o mostrado, é um negócio que eu adoro. Primeiro essa cesta, né? Coisa mais linda pra gente fazer uma cesta de café da manhã pra alguém, assim. Esse negócio a gente tem que guardar, com certeza. E a Gillette me mandou um lançamento deles, que é o Gillette Venus Spa. Lembra do Gillette Venus Breezy? Que todo mundo amava, né? Cara, meu favorito, que ele tá vendo no foco aí, mas ele tem tipo dois negócios de sabonete ali que você nem precisava colocar sabão na hora que você ia depilar. Só molhava a perna, passava ele e o negócio vinha que era uma loucura. E agora mudou, né? Mas o Breezy, agora é Venus Spa. Mas é o mesmo, Brasil. Olha, obrigada. Pô, vocês não tem noção como eu gosto desse negócio aí na veio aí do refil. Até o Vitor, você faz a barba com isso. Porque o Vitor é safado, viu? Quando eu vou pegar minha Gillette, ela tá cheio de pelo de barba dele. Não tem vergonha não, essa pessoa. Inclusive, eles mandaram também um aromatizador de ambientes. Olha, tem essência de chá branco. Eu sinto que é um negócio bom. Suave. Nossa, amor, gostoso, hein? Caramba, isso aqui dá pro pessoal passar no corpo, sabe? De tão cheiroso que é. Será que eles veem isso aqui? Ô, cheiroso, hein, amor? Vou botar aqui atrás, aqui pra tirar meu cenário. Muito cheiroso. Muito obrigada, galera da Gillette. Vocês arrasaram. Amei a novidade de vocês. Vocês são meus favoritos, ó. Quando eu vou tirar meus pelos, não tem pra ninguém, não. É só Gillette aqui, Brasil, nessa casa. Mas a Natura, eles pegaram pesado, viu? Nesse press kit que tá escrito. Adoro o batom. E quando você abre, você fica abaladíssima, minha amiga. Porque simplesmente é uma caixa recheada com os batons da Natura. Tem de várias linhas. Tem os batons mates. Tem os batons líquidos mates. Tem os batons intensificados. Inclusive, essa caixa, ela tem gavetas. Com mais batom, amor. Eu me senti muito elegante. Eu me senti assim, Camila Coelho, recebendo aquele press kit da Fenty Beauty lá. Vocês viram? Olha, mano. Vocês não tão entendendo o que vai ser de batom que eu vou dar de Natal, né, amor? Esse presente, fim de ano, a galera vai ganhar batom. Ô, Natura. Claro que vocês me deram isso aqui pra eu dividir com o Brasil. Não é possível porque, amor, eu não tenho boca pra usar isso aqui tudo, não. Eu fiquei abaladíssima, assim, me sentindo. Esses batons aqui da linha Una, que são mates. Eu adoro eles. Olha, olha que cor. Olha, vocês tão enxergando aqui na minha pele, que é um roxo, assim, bem vivo. Olha, Brasil. Natura, sério. Eu preciso agradecer muito vocês, cara. Eu tô abaladíssima, que é um dos press kits mais incríveis que eu já recebi de verdade. Eu tô assim, ó. Estado de choque é batom assim pra resolver a nossa vida, minha amiga. Vai falar que a Natura não deu esses batons pra gente também presentear nossos amigos de Natal, não é? Cara, eles mandaram envelope com todas as embalagens pra gente colocar os batons nas embalagens. Vocês não sou fraco não, Natura. Vocês vieram pra arrebentar o Brasil com a coisa que tá pesada. Esse aqui... Você acha que a vida tá maravilhosa? Ah, não preciso de mais nada na minha vida, não. Eu tô bem, eu tô satisfeita. Aí vem o Boticário e estoura a boca do... Cara, tá muito pesado. Você tem noção, não é? Simplesmente, Brasil. Simplesmente... Tá lendo pra ver alguma coisa aí? Porque eu mesma não tô enxergando mais nada. Simplesmente todos os cremes da linha Nativa Spa. Vocês não tão entendendo, menino. Que tá esse Natal na minha vida? Eu vou fazer uma piscina de hidratante, eu vou entrar dentro. Nativa Spa está de cara nova e com um segredinho incrível. Gotas purificantes de quinoa. Menina, olha, Brasil. Tem de todas as fragrâncias. Eu vou virar porque eu não tô conseguindo ver. Mas olha esse... Glor, tem até um que é preto. Que lindo. Isso aqui é lindo, Brasil. Isso daqui do que é? Caviar. Oxe, mãe, tem de caviar. Você tá entendendo? Não, deixa eu cheirar. Calma, mãe, que eu preciso fazer isso aqui que eu não me... Cheiroso, hein, mãe? Eu nunca cheirei caviar. Cheira esse aqui, mãe. Vê se aqui é o cheiro de caviar. Já cheirou caviar? Ô, menina, desculpa, Brasil. O meu sutiã tá aparecendo aqui pra vocês. Nossa, esse aqui eu já sinto que esse vai ser meu favorito porque ele é de limão e patchouli. O que será patchouli? Eu não sei, mas eu gostei de falar essa palavra. Patchouli. E botou limão, o negócio é incrível. Cheiroso, menina. O que é patchouli, mãe? Patchouli. É um negócio cheiroso. Brasil, tem hidratante pra tudo aqui. Queria muito agradecer a galera do Boticário que vocês arrasaram. Vocês arrasaram e não foi pouco, não. Um super beijo, menina. Esse verão que a galera fica toda descascando, né? A galera abusa do sol, fica toda descascando na praia, galera. A galera, o Vitor ali do outro lado. É o hidratante mesmo que tá precisando. E eu tô muito feliz de ter recebido todos esses de vocês. Parabéns. E é isso, alegria, alegria. E pra fechar esse vídeo, Brasil, essa caixa mais preciosa, cara, da Avon. Eu preciso falar isso, né? Porque eu achei uma maravilhosidade. Olha que falado tão incrível da Avon fazer essa campanha com a Pabllo. E olha como ficou incrível. Eles me mandaram esmalte da linha Colortrend deles, que são as novas cores. E tem seis cores maravilhosas. Vocês estão vendo imagens no foco, Brasil? Nossa, tem um nude aqui. Que abala, hein, menina? Coisa mais linda. Muito obrigada, Avon, por ter me enviado esse press kit. Com certeza vou usar os esmaltes de vocês aí, porque eu sou menina do esmalte, né? Apesar de eu tacar a unha derrubada hoje, mas eu gosto bastante. Beijo, Avon. E, gente, esse foram os recebidos da Alegria da Quincena. Tinha coisa, né, Brasil? Tinha coisa, assim, uma coisa enlouquecida. A gente tá chegando no Natal. O próximo é do Natal, que eu acredito que vai ser pesado, amor. Vou ter expectativa lá em cima. Marcas, não me decepçoe. E, no mais, é só alegria. Muito obrigada a todas as marcas que me enviou as novidades, os press kits pra eu poder mostrar aí pra galera. Tá chegando o presentão da Alegria, que vocês sabem, porque a gente já completou 600 mil. Em breve eu solto o vídeo do presentão da Alegria. Super beijo, Brasil. Não esqueça de deixar aquele like aqui, se inscrever no canal. E até a próxima. Fui! Fui!